Hoje é aquele dia que não tinha nada na cabeça de modelo de adesivo, gente, realmente parece que eu já fiz tudo, né? Mas eu vou fazer o possível e impossível pra trazer vídeo todos os dias aqui pra vocês. Então, tô sempre reinventando, às vezes trago até os mesmos modelos de outras cores com outros detalhes. Mas, enfim, esse molde chegou ontem pra mim, eu ainda nem mostrei pra vocês, né, os materiais que chegou, mas ainda hoje eu posto esse vídeo pra vocês. Comecei ali, gente, esponjando, eu quis fazer um modelinho tipo meia seda, minha esponjinha tava um pouco úmida, não pode ser muito, gente, tem que ser úmido quase nada. Aí você põe um pouquinho de tinta preta, bem pouca, e vai dando batidinhas na folha de papel até ficar bem clarinho. Quando você for pro esponjado, que você esponjar, você pega o lado limpo da esponja e dá batidinhas por cima também pra ficar bem mais clarinho. Logo após, eu vou fazer os contornos da borboleta. Eu misturei tinta preta de tecido conanquim preto pra tá fazendo os contornos. Lembrando que você que quer adquirir materiais pra fazer adesivo de unha, entre em contato com a minha fornecedora, Silana, que ela tem tudo que você precisa. Inclusive, o molde de hoje que eu usei foi ela que mandou pra mim, gente. Eu não sabia que ela vendia moldes, mas agora que ela me mandou, eu sei que ela vende. Então, você que quer adquirir moldes, já sabe, né? Vocês que comprar os materiais com ela, já pode pedir seu molde também, pra você aprender a usar aí e arrasar. Gente, o molde facilita muito a vida da adesivete, viu? Facilita principalmente pra você fazer os desenhos do mesmo tamanho, né? Às vezes você tá sem inspiração, sem ideia, você vai lá, olha os moldes, aí surge ideias pra você fazer os adesivos. Enfim, no modelinho de hoje, gente, eu trouxe essa borboleta com uma rosinha de rococó e eu tava sem inspiração, tá, gente? Então, eu confesso que eu me surpreendi com o resultado, porque pra uma pessoa que tava sem inspiração e fazer um modelo lindo desse jeito, né? Tem que ser mesmo uma adesivete. Aí, eu fiz essa borboletinha, depois de contornar toda, eu vou fazer a florzinha de rococó, escolhi o vermelho. O vermelho, pra fazer rococó, eu sempre gosto de usar o vermelho vivo na parte de baixo. E pra fazer o rococó, eu gosto de usar o burgundi, que é o vermelho mais escuro. Vocês podem ver, gente, que muita gente tem dificuldade de fazer, mas não precisa ficar perfeita. A minha fica bagunçadinha e fica lindo. Mas quem tem toque, né, que gosta de fazer tudo com perfeição, pode tentar fazer com mais calma e fazer bem perfeitinho o rococózinho ali. Agora, eu vou fazer a folhinha com esse carimbo que eu adquiri com a lindalva coelho. E esse foi o resultado do modelinho, gente. Eu quis fazer a folhinha delicada porque já tava algo que não tava tão pequeno, né? Aí, eu fiz essas folhinhas mais delicadas. Finalizei com os branquinhos, né, que deu toda a diferença na minha opinião. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um emoji de borboleta nos comentários pra eu saber. Muito obrigada você que assistiu até aqui e compartilha muito esse vídeo e até o próximo vídeo.